Eu Sou o Brilho Eu Sou o Teu Segredo Mais Oculto Teu Desejo Mais Profundo, Teu Querer Tua Fome de Prazer Sem Disfarçar Sou a Fonte de Alegria, Sou o Teu Sonhar Eu Sou a Tua Sombra, Eu Sou o Teu Guia Sou o Teu Luar Em Plena Luz do Dia Sou Tua Pele Proteção, Sou o Teu Calor Eu Sou o Teu Cheiro A Perfumar O Nosso Amor Eu Sou Tua Saudade Reprimida Sou o Teu Sangrar Ao Ver Minha Partida Sou o Teu Peito A Pelar A Gritar De Dor Ao Se Ver Ainda Mais Distante Do Meu Amor Sou o Teu Ego Tua Alma Sou o Teu Céu O Teu Inferno Na Tua Calma Eu Sou o Teu Tudo Sou o Teu Nada Sou Apenas Tua Amada Eu Sou o Teu Mundo Sou o Teu Poder Sou Tua Vida Sou Eu Sou a Tua Sombra Eu Sou o Teu Guia Sou o Teu Luar Em Plena Luz do Dia Sou Tua Vida Sou Tua Pele Proteção Sou o Teu Calor Sou o Teu Cheiro A Perfumar O Nosso Amor Eu Sou Tua Saudade Reprimida Sou o Teu Sangrar Ao Ver Minha Partida Sou o Teu Peito A Pelar A Gritar De Dor Sou o Teu Amor Ao Se Ver Ainda Mais Distante Do Meu Amor Sou o Teu Ego Tua Alma Sou o Teu Céu O Teu Inferno Tua Calma Eu Sou o Teu Duro Sou o Teu Neuro Sou o Teu Nada Sou Apenas Tua Amada Eu Sou o Teu Duro Sou o Teu Poder Sou Tua Vida Sou o Teu Eu Em Você Sou o Teu Poder Sou Tua Vida Sou o Teu Eu Em Você Sou O Teu Padre Sou O Teu Do Sou a Teu ou O Teu